Começa agora o Sessão TST. Você vai acompanhar um resumo com os principais momentos da Sessão 2 de Decídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Bom dia a todos, podemos nos sentar, invocando especialmente a proteção de Deus para os nossos trabalhos deste dia. Declarem aberta a 22ª Sessão Ordinária da SDI-2 do TST. Cumprimento os senhores e a senhora ministra que a compõem, a doutora Luísio Aldo da Silva Júnior, subprocurador-geral do trabalho representando o Ministério Público, os senhores advogados aqui presentes, senhoras e senhores servidores. Temos oito preferências dos senhores advogados e mais uma pauta que não chega a 100 processos. Vamos ver se conseguimos com objetividade e síntese concluir com celeridade essa sessão. Vamos às preferências dos senhores advogados. Eu peço que seja preguada primeiro. Relatório excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO, 1.2805.dígito 68 de 2016, em que são partes Pedro Henrique Bozano Etzel e Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo SA. Então, com a palavra, o ilustre relator, o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros e ministros, mandado de segurança impetrado por Pedro Henrique Bozano Etzel, em face de ato do juiz da 50ª vara do trabalho de São Paulo, que indeferiu a sua pretensão de não expedição de carta rogatória e no encerramento da instrução processual. O egrégio TRT da 2ª região negou o provimento ao agravo regimental, ratificando a decisão monocrática, por meio da qual o desembargador relator denegou liminarmente a segurança. Qualquer que seja a avaliação, a pesquisa ao site do TRT de origem revela que o meritíssimo juiz da 50ª vara do trabalho de São Paulo, em 31 de maio de 2017, assinalando que a reclamada descumpriu em três oportunidades a determinação para que apresentasse corretamente as peças necessárias à formação da carta rogatória, declarou a preclusão da produção da prova e a extinção da instrução processual. Em 22 de junho de 2017, foi realizada a audiência de julgamento, estando os autos aguardando a redação da sentença. Em esse sendo, o mandado de segurança perdeu o objeto, pois satisfeita a pretensão de não remessa de carta rogatória e de extinção e de encerramento da instrução processual. Por isso, por outros fundamentos, eu nego o provimento ao recurso ordinário. Perfeito. Doutor Jorge. Só registrar a presença, Excelência. Perfeito. Então, feito o registro da presença, pergunto se há alguma divergência. Não havendo cinticismo, temos voto do relator. Vamos ao próximo. Relatora Excelentíssima, Sra. Ministra, Maria Helena Malma, processo RO 536, dito 62, de 2016, em que são partes lactases do Brasil, comércio, importação e exportação de laticínios, LTDA, IPADMA, indústria e alimentos, S.A. e outra. Então, com a palavra, a ministra Maria Helena Malma, relatora. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de mandado de segurança impetrado contra a decisão proferida em execução que indeferiu a indicação de bens formulada pela impetrante para garantir a execução ante o não cumprimento da ordem de gradação legal prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil de 2015. No referido ato, determinou-se o bloqueio via Bacenjudi de valores e, após decorrido o prazo, sem oposição de embargos à execução, determinou-se a expedição de alvaraz para pagamento do crédito execuendo. Em que, pese os argumentos da impetrante, a via mandamental, de fato, não é cabível para impugnar o ato reputado ilegal. Com efeito, nos moldes do artigo 884 da CLT, a veiculação de insurgência na fase de execução comporta a interposição de embargos à execução e, em grau de recurso, agravo de petição, nos termos do artigo 897-A da CLT. De fato, o suscitado ato do magistrado consubstanciado em determinado bloqueio de valores em razão da rejeição da oferta de bens, nos termos do artigo 835 do novo Código de Processo Civil, e notificar a executada do fato em 18 de 10 de agosto de 2016, após decorrido o prazo legal para a oposição dos embargos à execução, pode ser impugnado por meio da interposição do agravo de petição nos autos originários. Assim, assistindo medida processual própria para corrigir suposta ilegalidade cometida pela autoridade apontada como coautora, incabível a impetração de mandado de segurança, conforme o entendimento consubstanciado na orientação jurisprudencial nº 92 e no artigo 5º 2 da Lei nº 12.016 de 2009. Ressalte-se, contudo, que o bloqueio de valores via Bacenjudi é modalidade de penhora efetivada sobre ativos financeiros a executada e que, a teor do disposto no artigo 884 da CLT, após a penhora dos bens, o executado disporá de cinco dias para apresentar embargos. Na hipótese, ao contrário do que alega o recorrente, houve notificação acerca do bloqueio efetuado. Ademais, após a ciência da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, a impetrante apresentou bens em garantia em resposta à determinação de bloqueio. O magistrado recusou a oferta e determinou o bloqueio online. Nesse contexto, não se há de falar em afronta a direito líquido e certo da impetrante, tampouco em violação de dispositivo de lei precedentes, trago precedentes da SDI-2. Senhores ministros, eu proponho conhecer do recurso ordinário, mas negar provimento. Perfeito, doutor Kleber. Sim, excelência, saúdo essa... Tem procuração nos autos? Com procuração nos autos, excelência. Então, lhe é facultado a palavra pelo tempo regimental. Muito obrigado. Saúdo essa subseção na pessoa do seu ministro-presidente. Meu nome é Kleber Borges, atuo pela Atória de Advogados com procuração nos autos. Excelência, antes de adentrar ao mérito processual, descorrido inclusive pela ministra relatora, seria imprescindível fazermos alguns esclarecimentos acerca da empresa, mesmo porque ela foi envolvida nesse processo de execução, somente já na fase de execução. Ela não participou da fase cognitiva do processo. Isso porque o juízo da execução entendeu que ela teria sucedido à empresa de fato devedora. A Lactalis é uma empresa multinacional com origem na França, exerce essa atividade de lácteos há mais de 80 anos. Ela veio ao Brasil em 2014 com a proposta de efetivamente trazer estrutura, emprego e gerar renda para ela e, obviamente, para toda a sociedade. Então, a Lactalis, a partir de 2014, dentro desse plano de chegada e instalação no Brasil, ela atualmente conta com 15 unidades industriais, empregando cerca de 7 mil pessoas no Brasil. É a maior captadora hoje de leite no Brasil, captando 1,5 bilhões de litros no ano de 2016 e relacionamento com mais de 18 mil produtores de leite. Eu trago essas informações introdutórias, excelência, para que a gente tenha a dimensão da lead que está sendo travada aqui. Ela é uma das diversas leads que vão ser travadas na medida em que a Lactalis adquiriu unidades produtivas isoladas do grupo LBR. É um grupo brasileiro que entrou em recuperação judicial por volta de 2012 e 2013. Esse grupo experimentava dívida de toda a ordem, inclusive trabalhista, deixando diversos empregados sem as respectivas remunerações, respectivos valores oriundos de rescisões trabalhistas. É importante notar, excelência, que nesse processo específico, antes de adentrar o mérito das questões processuais advindas, a Lactalis foi surpreendida com a citação em decorrência da manifestação da real devedora, no sentido de que ela seria sucessora. E esse raciocínio foi feito exclusivamente com base na verificação de que a marca Parmalat teria sido assumida pela Lactalis quando veio para o Brasil. Isso é verdade. Quando a LBR colocou os seus ativos, as suas unidades produtivas isoladas para fins de venda dentro da recuperação judicial, a Lactalis foi uma das empresas que ofertou valores pelas unidades produtivas. Além disso, disse também que seria necessária que a marca Parmalat deixasse de estar licenciada para a LBR. E exclusivamente em razão dessa transferência de marca, excelências, que o juízo entendeu, sem a manifestação prévia da empresa, entendeu por bem imputar a ela toda a dívida relacionada a esse processo. É bom que se diga, excelências, também, um parêntese, que essa situação vem vivenciada em outros processos, Rio Grande do Sul, São Paulo, porque, como eu disse, a empresa tem 15 unidades fabris no Brasil inteiro. Outros juízos trabalhistas, outros tribunais trabalhistas, vêm entendendo, vêm ratificando essa ilegitimidade da Lactalis em responder pela totalidade das dívidas. Isso porque, excelências, conforme eu disse, a proposta de compra foi clara no sentido de que não assumiria a Lactalis as dívidas oriundas desses passivos, em compasso com que a lei de recuperação e falências estabelece. Então, nesse ponto, o primeiro aspecto que a empresa gostaria de destacar é exatamente essa ilegitimidade dela para participar do processo. Ela, no primeiro momento em que foi citada para responder sobre isso, apresentou exceção de pre-executividade. Nessa exceção de pre-executividade, tratou de todos esses temas pormenorizadamente. O juízo da execução, sua excelência, o juiz da décima vara de Recife, houve por bem indeferir essa exceção de pre-executividade, entendendo que não seria o remédio cabível. Na sequência, a empresa, demonstrando efetivamente a necessidade e o interesse de se manifestar e se defender, apresentou bens em garantia. Bens, inclusive, que ultrapassavam o valor da execução à época. A execução estava em torno de R$ 900 mil, apresentou-se bens em torno de R$ 1,1 milhão. Nessa peça, a empresa, novamente, ratifica a necessidade de ver entendidas e analisadas as suas razões de defesa. Porque ela não é a devedora. Era, no mínimo, esperado, e isso é o que espera a impetrante, serem verificadas essas razões. O processo do trabalho, data vênia, não pode ser um martírio, não pode ser uma veiculação de diversos atos, como se a armadilha fosse para o executado. Principalmente nessa hipótese do executado não ser o real devedor do processo. Tendo apresentado bens a penhora, o juízo da execução não aceitou esses bens e não intimou a lactális dessa não aceitação. O ato contínuo determinou o bloqueio online. Efetuado o bloqueio, distante do 854 do CPC, e esse ponto a gente destaca bem, 854 do CPC, que trata hoje da modalidade de penhora online, do bloqueio online, ele dispõe claramente, nos seus parágrafos 2º ao 5º, as etapas que devem ser cumpridas. Essas etapas não foram claramente cumpridas. O despacho do juízo da execução é no sentido de bloqueio e transferência dos valores. Esse mesmo despacho, que foi entendido como desencadeador do prazo para embargos à execução, ele foi vazado em termos que não poderiam comportar a interpretação de que a partir dali já iniciaria-se o prazo de embargos à execução. Isso porque o 854 do CPC, como nós sabemos, aponta etapas anteriores a essa questão. E o 854 do CPC, como sabemos também, foi entendido por esse colêndio do tribunal como sendo aplicável na sistemática do processo do trabalho por meio da Instrução Normativa 39. Então, Excelências, existe sim uma incompatibilidade no entendimento da impetrante do 854 com os atos que foram desencadeados a partir de então. Porque o 854 fala da necessidade, da possibilidade da parte, antes da transferência dos valores, apontar a eventual excesso de penhora ou empenhorabilidade dos valores. Com base nessas razões, Excelência, principalmente em razão da não intimação da empresa, principalmente em razão da possibilidade e da demonstração clara que sempre houve por parte da empresa de se defender, todos esses atos processuais desencadearam na sequência simplesmente uma abreviação do processo contra ela, um processo que ela não deu causa e um pagamento exorbitante de 900 mil reais. A segurança jurídica, que é, sem dúvida nenhuma, um dos pilares, um dos nortes da jurisdição, ela foi completamente, data máxima vênia, violada nesse caso. A empresa que vem ao Brasil, investe principalmente nesse momento de crise, a empresa chegou aqui coincidentemente num momento de crise econômica, e se vê num processo, existem hoje 99 processos já para chegarem aqui no TST sobre a mesma sistemática, alguns procedentes, outros improcedentes. Então, a empresa, tendo investido no país, tendo investido fortemente, acreditando na segurança jurídica que o país proporciona, em razão da lei que trata do assunto, ela se vê numa situação de não ter condições de efetivamente esgrimir sua defesa. Nem a defesa de não sucessão, ela foi analisada. O senhor Kleber tem mais um minuto para concluir a sustentação. Ok, excelência, agradeço a atenção. Então, em suma, excelências, os fundamentos pelos quais a empresa entende que deve sim ser avaliada e deve ser concedida a segurança para que ela faça a defesa, são, notadamente, a falta de intimação da recusa da penhora, que esse momento ela poderia ter, inclusive, garantido em dinheiro os valores, o despacho lacunoso que, sua excelência, o juiz, autoridade coatora, deu, interpretando que, a partir dali, desencadearia o início do prazo para a oferta de embargos à execução. Então, excelência, são com base nesses argumentos que a empresa pede que seja concedida a segurança, que seja reformada a decisão de origem e concedida a segurança. Agradeço. Perfeito. Ministra, Maria Helena, com a palavra. Senhor presidente, aqui, como vocês têm acesso ao voto, a linha que se utiliza aqui é exatamente do cabimento ou não do mudar de segurança para o ataque do ato dito impugnado. Aqui se faz considerações no voto, são feitas considerações de que, de fato, houve notificação em relação ao bloqueio e que, no caso, este ato não poderia ser impugnado através de mandato de segurança. Eu sei que a questão do mandato de segurança em execução é bastante tormentosa. Na turma, ao contrário, nós estamos discutindo acirradamente, a posição do ministro Zé Roberto é num sentido meu ou no outro, quanto ao cabimento do agravo de petição em relação a despachos que são proferidos em processo de execução. Então, nesta linha de raciocínio, porque aqui a gente no voto não examina se é a respeito da sucessão, mas sim do cabimento ou não da via eleita para a impugnação. Eu, em princípio, mantenho o meu voto, mas penso que esse colegiado tem condições de bem examinar a questão aqui trazida, recebi os memoriais ainda ontem do procurador. Tive oportunidade de refletir, mas eu, por hora, estou mantendo a minha posição, senhor presidente. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Pelo ordem. O pedido de vista regimental do presidente, feito inclusive com notas degravadas da sustentação oral do nobre advogado, por gentileza. Perfeito. Senhor presidente, da mesma forma, gostaria de pedir vista sucessiva. Perfeito. Senhor presidente, em vista do pedido de vistas dos senhores ministros, eu também gostaria das razões das notas degravadas com a sustentação oral. Perfeito. Senhor presidente. Ministra Adelaide. Eu também peço notas degravadas. Minha preocupação, é certo que nós temos o óbice da orientação jurisprudencial 92, mas a minha preocupação é que as demais medidas intentadas pela parte também foram consideradas inadequadas. E aí a parte fica um pouco sem condição de discutir a sua inconformidade, não restaria nenhuma via. Mas eu quero mesmo é pedir notas degravadas da sustentação para analisar melhor também. Então fica com vista regimental o ministro Verde Melo Filho, sucessiva o ministro Douglas Alencar Rodrigues, notas de ataque gráficas para o ministro Verde Melo Filho, ministro Douglas, ministra Maria Helena e ministra Delaide. Vamos ao próximo. Relatou excelentíssimo o senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO641, dígito 33 de 2016, em que são partes Rio, Minas, Geologia, LTDA e Sandra Regina Lírio. Então, com a palavra, o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros. O Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão monocrática de folha 140-147, pela qual o ex-tendente desembargador relator extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos 1, 4 e 6 do artigo 485 do CPC. Na hipótese dos autos, a decisão recorrida levou o processo à extinção sem resolução de mérito, por compreender que não prosperavam as violações apontadas ou pela descaracterização do erro de fato manejado pela parte. Essas questões pertencem ao mérito antes e não poderiam ser objeto de decisão liminar como ocorreu. Na hipótese, não seria possível recorrer-se à teoria da causa madura nos termos do artigo 1013, parágrafo 3º do CPC, porque houve indeferimento liminar da petição inicial sem regular instrução do processo. Por isso, com esses rápidos fundamentos, eu proponho que se dê provimento ao recurso ordinário para afastado o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito. Retornem os autos ao TRT de origem para que prossiga na instrução e julgamento da ação recisória como entender de direito. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo-se de si, nós temos voto relator. Vamos ao próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Marilena Malma, processo resame necessário IRO 884, dígito 55 de 2015, em São Paulo, União, PGU e Mercantil, Empreendimentos e Participações, S.A. Então, com a palavra, ilustre relatora ministra Marilena Malma. Uma questão, um processo muito interessante, esse aqui. Na verdade, todos são interessantes, mas alguns são um pouquinho mais, outros um pouco menos. Mas aqui consta da petição inicial que o presente remédio constitucional pretende atacar ato da sessão de pesquisa patrimonial, estrutura integrante da Coordenadoria de Apoio e Efetividade Processual, especificamente o ofício número 0254 de 2014, o qual contém erros de concepção, além de químicos materiais que, se não coibidos, poderão gerar sérios prejuízos a impetrante e a terceiros alheios ações judiciais, tendo sido remetidas às varas de trabalho do Rio de Janeiro em flagrante violação de direito líquido e certo do impetrante. No caso, o ato coator consiste na prestação de informações e sugestões pela Coordenadoria de Apoio à Efetividade Processual, direcionadas aos juízos que presidem execuções na Justiça do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro. Independentemente do acerto das conclusões contidas no parecer, o certo é que se trata de ato administrativo ou opinativo e, como tal, não cria, modifica ou extingue relações jurídicas. Sua função é dotar o seu destinatário de fundamentos fáticos e técnicos para que adote livremente a decisão que lhe aparecer mais abalizada. Ressalta-se que é da essência do ato administrativo ou opinativo a característica de não possuir efeito vinculante. E é precisamente isso que se divisa na espécie. Convém ressaltar, ademais, que a elaboração do parecer ou relatório não extrapolou ao quanto previsto nos artigos 2º, 8º e 3º, e parágrafo 1º, da Resolução 138 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, com redação conferida pela Resolução Número 193, que prescreve o seguinte, compete ao núcleo de pesquisa patrimonial, órgão jurisdicional de apoio à efetividade da execução trabalhista, produzir relatórios circunstanciados dos resultados obtidos com ações de pesquisa e investigação. Repita-se, não se criou, modificou ou extinguiu qualquer relação jurídica no ato dito coautor, razão porque se mostra incabível a ação humana mental e impositiva decisão terminativa do feito. Aí, senhor presidente, eu entendo que é caso distinguir o mandato de segurança sem julgamento do mérito. Perfeito, doutora Carolina. Como vai, excelência? Bom dia, eu vou fazer uso da palavra, eu estou com procuração nos autos. Tá, então lhe é concedida pelo tempo regimental. Obrigada. Bom dia a todos os excelentíssimos ministros. Na verdade, como a excelentíssima ministra adiantou, é realmente um fato, um ato muito curioso, eu diria uma lenda kafkaniana que nos trouxe até esse mandato de segurança. Mais do que isso, um filme de terror que tem assombrado o nosso cliente desde 2014. O que acontece é que no Rio de Janeiro, a resolução número 38, inaugurou uma sessão chamada Sessão de Pesquisa Patrimonial. Uma sessão bem intencionada, bem aventurada, um órgão com uma vocação basicamente interna, corporis, em que os magistrados, então, do Tribunal da Primeira Região, podem solicitar pesquisas patrimoniais, pesquisas de investigações, principalmente de devedores contumados, e o órgão, então, produziria relatórios circunstanciados. Nesse ambiente é que se produziu o ofício 254, em 2014. Um ofício respondendo a uma solicitação da, então, 43ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Essa vara teria requerido a sessão de pesquisa patrimonial apenas os atos constitutivos da Fundação Rubens Berta, ou seja, da Fundação Controladora do Grupo Vare. Bom, e esse é, propriamente, o ato atacado. É um ato cujo perfil, cuja personalidade, cujas características me parecem repousar em torno de quatro elementos. Ele é exorbitante, porque fere o princípio da inércia, o princípio do dispositivo. Ele, mais do que exorbitante, ele chega a ser prepotente, porque não satisfeito a responder o ofício, o requerimento da 43ª Vara, o ato simplesmente, após produzido o relatório circunstanciado, a CAEP, ou seja, essa Secretaria de Pesquisa Patrimonial, resolve distribuir a todas, todas as varas do Rio de Janeiro, então, recebem um relatório circunstanciado, dando conta sobre informações inverídicas a respeito da natureza jurídica e de outras, uma série de características, então, da impetrante. Além de prepotente, de exorbitante, esse ato tem, de fato, uma natureza híbrida, ministra relatora, porque, de fato, ele não tem, ele parece, ele tem uma alma de um ato administrativo, porque o juízo que o produziu não estaria investido de jurisdição. Ele simplesmente foi nomeado pela presidência do Tribunal da Primeira Região como chefe do setor de pesquisa patrimonial. Não existia, de fato, um litígio como pressuposto para que esse ato fosse produzido. Ele foi produzido sem qualquer iniciativa, sem qualquer provocação das partes. Mas, não obstante esse clima, o ato, sim, é ostensivo para resolver lides concretas. Ele tem natureza também jurisdicional, porque ele aparece como uma fórmula mágica para desengavetar, para desempoerar todas as milhares de ações movidas contra o grupo Varg, que não encontram, como todos sabem, nenhum agasalho na fase de execução. Então, o ato, que não tem natureza meramente consultiva, porquanto produz efeitos concretos, sim, e como produziu na vida do meu cliente, ele sugere, entre aspas, sugere que 24 pessoas jurídicas mais uma pessoa física, então, formaria um grupo econômico e deteriam, então, seriam, então, todos esses 25 agentes responsáveis, solidários, vejam, excelências, não seria nem subsidiariamente, seriam responsáveis solidários por todas as dívidas do grupo Varg. Então, não é um ato de caráter meramente consultivo, não, tem um caráter, fala-se meramente, é interessante que existe uma obra do jornalista Pedro Bloch que ele congrega várias definições tidas por crianças de 3 a 12 anos, viu, ministra Delaís, e ele fala, e uma das definições para sugestão, o que a criança fala? É quando a gente não precisa obedecer, a não ser que seja mãe. Ou seja, todos os juízes do trabalho no Rio de Janeiro, imagine-se essa situação, recebem um ofício dizendo, olha, descobrimos quem pode solucionar as ações movidas contra o Varg. São esses 25 agentes aqui listados que formam grupo econômico. O relatório é um relatório robusto com algumas páginas que reproduz jurisprudência, doutrina, ou seja, um conteúdo eminentemente decisório de realmente prestação jurisdicional. E para chegar à conclusão de que esses agentes seriam devedores solidários dentro de um ambiente de grupo econômico. E me perdoem, senhores ministros, a falta de lógica, mas é para apenas reproduzir a conclusão que não é nada silogística, mas que é a que conclui o ofício empugnado via mandato de segurança. Primeiro se passa do princípio que existe a Fundação Rubens Bertha e ela tem um administrador. Esse administrador e essa fundação não possuem bens. Muito bem, não possuem bens, mas possuem participações societárias. E aí sim o ofício passa para um segundo momento. Bom, ações societárias de quem? Ah, principalmente de uma fundação chamada Fundação Rubens Bertha Investimento. Então vamos a essa fundação. Qual é a empresa que detém ações dessa fundação? E a empresa que detém é a empresa Varig. Quem mais detém ações da Fundação Rubens Bertha Investimento? E aí vamos outras e outras e outras empresas, chegamos a uma empresa chamada UCAP. Ah, muito bem, essa empresa UCAP tem participação numa empresa chamada Interunion, que por sua vez possuía 6%, imaginem os senhores, 6% de ações do Grupo Varig. Então, daí se conclui. Vejam, quem possui papéis da Interunion pode então ser o responsável solidário dentro de um ambiente de sociedade anônima pelas dívidas do Grupo Varig. Vejam que conclusão sem completa linha de raciocínio, sem início nem fim. Bom, e aí nós destacamos no mandato de segurança cinco erros principais, erros de conteúdo absolutamente relevantes como que devem ser aqui destacados. O primeiro, atribui o tipo societário à impetrante de limitada. Ora, a impetrante não é sociedade limitada, há mais de 20 anos, excelentíssima relatora, há mais de 20 anos foram juntados documentos societários mostrando que ela teria sido transformada em sociedade anônima. Patrimônio, o ofício lista patrimônio supostamente pertencente dessa empresa limitada que não é limitada, é SA, há mais de 20 anos. Esse patrimônio já pertencente a terceiros de boa-fé há mais de 10 anos. Pessoas que adquiriram chacras, bens imóveis, enfim, que não integravam mais aquele patrimônio. O terceiro erro é graço, que se apresenta nesse relatório circunstanciado é de respeito à própria Interunion, que é uma empresa com 6%, que detinha 6% das ações do Grupo Varig, ou seja, nem 6%, pouco mais de 5%, mas que está em liquidação extrajudicial há mais de 26 anos. Ou seja, se queira essa UCAP, a empresa a qual o impetrante detém papéis, poderia intervir na Interunion, que, por sua vez, senhor presidente, não poderia intervir no Grupo Varig, porque também foram juntadas todas as atas de assembleia que a Interunion participou, e em todas ela foi voto absolutamente vencido. E, finalmente, a conclusão do Grupo Econômico. Ora, como haver um grupo econômico se não há cooperação, se não há comunhão de interesse, se não há relação, endereços? Ora, a impetrante é uma sociedade estabelecida em Acreúna, uma cidade no interior de Goiás, há milhões, há mil quilômetros, quer dizer, a pessoa, de repente, do nada, está inserida em um absoluto pesadelo, uma história de fato caifcaniana, como eu iniciei. Doutora Carolina, mais um minuto para concluir. E será mais do que suficiente, excelência, porque é a partir desse cenário que os direitos da impetrante foram feridos, principalmente o direito ao contraditório, porque não foi, nem sequer, nem sequer a impetrante chegou a ser comunicada de que haveria, estaria sendo produzido um ofício sobre a sua, sobre o seu patrimônio, a sua personalidade, e menos ainda que esse ofício seria distribuído a todas, todas as varas. De uma hora para outra, a impetrante teve as suas contas totalmente bloqueadas por dívidas que pipocavam por todas as varas do trabalho do Rio de Janeiro. E, simplesmente, perdeu a paz, porque sequer, ainda a ministra destacou a respeito do ofício que autoriza os atos da CAEP, mas até mesmo o ofício, nós destacamos no mandato de segurança de que não foi observado, porque o ofício exige o sigilo sobre o poder investigatório de constitucionalidade duvidosa, na minha modéstia opinião, mas ainda assim, o ofício cativa para a chamada em audiência, para o diálogo das partes, enfim, para o poder de influência e para o sigilo dos dados levantados, o que não foi observado. E é nesse contexto que se feriu a livre iniciativa, o devido processo legal, a posse pacífica dos bens e o direito da imagem da impetante, porque simplesmente teve a sua honra objetiva ferida, como de um dia para a noite, responsabilizada solidariamente por todas as dívidas da VARG. Excelência, então, são essas as conclusões e eu desejo um bom trabalho a todos. Obrigada. Perfeito. Ministra Maria Helena Malma. Em primeiro lugar, eu só gostaria de ressaltar que não houve nenhum ato de execução forçada com base no parecer. E, como disse, inicialmente, é uma situação muito interessante, porque aqui este está fundamentado na Resolução 138, Conselho Superior de Trabalho, que prevê, compete ao Núcleo de Pesquisa Patrimonial, órgão gestional de apoio à efetividade da execução trabalhista, produzir relatórios circunstanciados os resultados obtidos com ações de pesquisas e investigação. O ato que é dito com o ator, ele não passa de um relatório contendo informações e sugestões produzidas a partir da investigação realizada por uma servidora do Poder Judiciário. É fato que também tem chancelada por magistrados em função nitidamente administrativa. Eu aqui eu reproduzo jurisprudência do STJ aqui houve também descabimento em definimento de petição inicial para excedentes contra parecer opinativo exarado pelo Procurador-Geral do Distrito Federal. Isso aqui é uma decisão de 24 de 2 16 de 2 de 2016. Aqui é outra também decisão para ser emitido pela Procuradoria-Geral do Estado em processo administrativo disciplinar não constitui ato coator. Isso aqui é do ministro Félix Fischer de 26 de maio de 2009. E ainda aqui eu trago também mandado de segurança cabimento resposta à consulta que diz a emenda em cabivo mandado de segurança contra parecer ou resposta à consulta formulada que é do ministro João Otávio de Noronha segunda turma que é mais antiga 20 de fevereiro de 2003. Bom, esta é a situação posta mas eu digo também que de certa forma ela é curiosa porque se nós temos de um lado é como dito da tribuna houve sim uma investigação uma pesquisa patrimonial dos executados contumazes que tais como a Fundação Rubimberto e Varig que foram citadas pelo impetrante na medição inicial. Enfim, senhores ministros, senhor presidente, esta a ilegalidade ou abusividade ou o que nós verificamos? Nós estamos em sede de mandato de segurança é o direito líquido e certo da parte impetrante no sentido de que seu nome seja excluído desse parecer seria então esse objeto. Eu, por hora, senhora presidente, eu mantenho minha posição no sentido de julgar extinto de mandato de segurança mas entendendo a maioria da sessão em sentido contrário como eu disse é o primeiro caso que eu examino aqui nesta corte neste diapasão. Perfeito, pergunto-se a ministro Verão. Eu vou pedir vista do presente feito algumas singularidades extremamente relevantes uma delas o tribunal reconhece a força normativa do ato praticado pelo órgão e o órgão inclusive faz uma interpretação a respeito da constituição do grupo econômico nas suas informações. O próprio órgão não é o juiz da vara que o fez e de outro lado produziu efeitos efeitos jurídicos e nós precisamos definir bem qual é o alcance desses órgãos que são muito importantes hoje inclusive na efetivação das execuções mas precisamos preservar algumas garantias e evitar a surpresa porque se faz uma análise inclusive da constituição de uma roda impura para efeito de se estabelecer a possibilidade da penhora em face disso uma matéria extremamente relevante é uma matéria nova para nós aqui no órgão por isso que peço vista regimental senhor presidente eu não vou pedir vista sucessiva eu vou pedir apenas notas da gravada quero cumprimentar a doutora Carolina Tupinambá que é a mais jovem integrante da academia brasileira de letras os advogados são sempre muito bem vindos nesta tribuna eu quero pedir notas gravadas porque na linha do ministro Vieira de Mello eu também tenho uma grande preocupação com essas questões relacionadas à execução embora na justiça do trabalho se prime pela efetividade das nossas sentenças e só notas de gravada eu peço também vista sucessiva e notas de gravadas então fica com senhor presidente eu também quero as notas de gravadas até porque me parece a depender da solução que for dada nesta neste julgamento talvez ele tenha influência na própria resolução do conselho superior então por essas razões eu também gostaria das razões que foram trazidas da tribuna perfeito então realmente pela peculiaridade de aveato uma espécie de interpol dentro da justiça do trabalho fica com vista regimental ministro Vieira de Mello Filho vista sucessiva ao ministro Alberto Bresciani com notas taquigráficas ao ministro Vieira de Mello Filho ministro Alberto Bresciani ministra Adelaide Minandarante e pela relatora ministra Maria Helena Malman Obrigada excelência bom dia vamos ao próximo relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani processo RO724 de 71 de 2016 em que são partes Banco do Brasil S.A. e Américo Marins Peixoto e outro então com a palavra ilustre relator ministro Alberto Bresciani senhor presidente senhoras ministras e ministros do processo oriundo da nona região a uma preliminar de não cabimento da ação rescisória em contra razões por óbice da súmula 410 matéria de mérito eu rejeito a uma preliminar de unidade do acórdão recorrido por negativa de prestação judicial que também rejeito com apoio no artigo 1013 parágrafo 1º do CPC a matéria que se coloca em foco é a caracterização de gerente geral de agência no processo matriz a partir dos aspectos destacados no acordo recidendo não se tem como extrair a conclusão pretendida pelo autor no sentido de que existente dos poderes de gestão a rapção enquadrar o réu na hipótese prevista no artigo 62 2 da CLT para procedência da ação recisória far-se necessário o reexame dos elementos estrutórios dos autos originários especialmente das provas testemunhais produzidas a fim de verificar a presença dos requisitos do artigo 62 2 da CLT essa não é a vocação da ação recisória por isso resumidamente sob este aspecto eu nego o provimento ao recurso com relação aos honorários advocatícios a corte de origem decidiu com apoio no item 2 da súmula 219 razão pela qual também nego o provimento ao recurso ordinário neste item proposta no sentido de negar provimento ao recurso ordinário então doutor Fabrício excelência com poderes eu requer o uso da palavra perfeito pelo tempo regimental lhe é concedida excelentíssimo senhor ministro presidente na pessoa de quem saúda os demais integrantes dessa colenda subsessão ilustre membro do ministério público do trabalho o banco do brasil ajuizou a presente ação recisória com base no artigo 966 inciso quinto do cpc de 2015 considerando que o acórdão do tribunal regional do trabalho da nona região violou frontalmente o artigo 62 inciso segundo da clt ao contrário do entendimento do regional e do entendimento do ilustre relator aqui não se pretende o revolvimento de matéria fático probatória o que aí sim encontraria óbvio na súmula 410 aqui do tst de fato excelências restou em controverso nos autos do processo matriz que o réu era a autoridade máxima da dependência tal condição foi expressamente reconhecida pelo acórdão recidendo que eu peço vênia para ler um trecho abre aspas da prova da prova testemunhal observa-se que o autor era a autoridade máxima na dependência em que estava lotado que possuía 10 subordinados o autor coordenava um setor e possuía por volta de 10 funcionários subordinados possuía padrão remuneratório mais elevado acima de 40% do salário base fecha aspas não obstante o regional enquadrou o réu no parágrafo segundo do artigo 224 da CLT sob o argumento de que a prova não foi favorável ao banco o regional entendeu que quem se enquadraria no 62 seria o superintendente e não o réu que era gerente geral da dependência patente portanto a negativa de vigência ao artigo 62 em 5 segundo da CLT e patente também a contrariedade com relação ao que diz a súmula 287 aqui do TST convém ressaltar inclusive que essa colenda subseção conforme recente acórdão de relatoria do ministro Levenhagen já chegou a dar provimento a recurso ordinário do Banco do Brasil para enquadrar o então réu naqueles autos no parágrafo segundo do artigo 224 alegando que isso não configuraria a revolvimento de matéria fático probatória constou inclusive nesse aresto de relatoria do ministro Levenhagen que abre aspas segundo regra ministrada pela experiência artigo 535 do CPC de 73 as agências bancárias constituem unidades produtivas com autonomia compatível com a estrutura hierarquizada da atividade da instituição bancária em que a gerência é desdobrada em gerência geral ou principal e gerências setoriais cuja finalidade é coadjuvar aquela a que se encontram subordinados fecha aspas é o REO 5499 de 2014 assim mais uma vez eu repito que o que o banco pretende não é o revolvimento de matéria fática probatória maiormente porque a questão de que o réu era a autoridade máxima da dependência ficou cristalizada no acórdão rescindendo por todo exposto o banco requer o provimento do presente recurso ordinário muito obrigado perfeito ministro Alberto senhor presidente senhoras ministras e ministros no mesmo parágrafo citado da tribuna o regional afirma o autor coordenava um setor e possuía por volta de 10 funcionários subordinados não há no parágrafo referido a palavra agência aliás em momento nenhum do acordo se afirma que o autor exercia o cargo de gerente geral de agência ou decidia de forma autônoma o que o regional afirma categoricamente é que o reclamante não detinha poderes de mando e liberdade de atuação capazes de autorizar o seu enquadramento na exceção do inciso 2 do artigo 62 da CLT então a despeito de precedentes que efetivamente em casos concretos possam levar a efeito contrário o fato é que neste presente o que o regional afirma é que o autor coordenava um setor e possuía por volta de 10 funcionários subordinados transcrição que faço a folhas 8 por isso eu mantenho o voto seu presidente perfeito pergunto se há alguma divergência não havendo se temos voto relator vamos ao próximo relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho processo RO 4451 dígito 36 de 2011 em que são partes espólio de Cecílio Benedito da Silva representado por Rosiméres Fiel da Silva e Banco do Brasil S.A. A palavra do relator ministro Vieira de Mello Filho trata-se de recurso ordinário em ação recisória anjuizada por Banco do Brasil calcada no artigo 485 do CPC o tribunal da primeira região por meio do acórdigo procedente o pleito recisório inconformado o espólio interpõe o presente recurso ordinário admitido por meio da decisão eu estou rejeitando a preliminar de ausência de fundamentação ultrapassada essa preliminar tendo presentes os prespostos recusais defiro o pedido de assistência e quanto ao mérito na realidade na hipótese na hipótese incide a súmula 192.2 do TST haja vista que o acórdão prolatado pela terceira turma do tribunal da primeira região foi substituído pelo acórdão da SDI 1 desta corte isso porque o acórdão do TST analisou a violação do dispositivo da constituição e a rechaçou em virtude de a decisão recorrida estar em consonância com a jurisprudência pacífica da corte com substanciada na súmula 327 a ação é regida pelo código de 73 e a nossa jurisprudência estratificou-se no sentido de direcionamento equivocado implica na impossibilidade jurídica do pedido à luz da súmula 192.2 por isso extingo sem resolução de mérito o presente feito e esse é o voto perfeito doutor Fabrício excelência com poderes apenas o registro então feito o registro da presença pergunto se há alguma divergência na venda se decidimos temos o voto relator então não havendo mais processo em condições de julgamento agradecendo a proteção de Deus e a participação de todos declaro encerrada a sessão muito obrigado